Em uma semana, gente, a gente não tá falando de uma mudança que levou um mês, né? A gente não tá falando de uma mudança que levou quatro meses, cinco meses, e aí o público foi caindo na real, não. Uma semana os caras conseguiram transformar um vilão, um Sacha vilão, que trapaceou na prova do Lampião, passou informação pra Larissa, acusou o Zelove de machista, trouxe pautas erradas em relação ao Zelove, falou da família do Zelove, esse cara que tava escurraçado, esse cara que tava queimado na fita, simplesmente em uma semana, ele é o queridinho do Brasil, ele é o rei da cocada preta, ele é o cara, é o ator Sacha Bali, que tá fazendo uma participação extremamente inteligente, como o cara foi eficaz pra recalcular a rota e ver que ele tava no caminho errado, e agora ele acerta o prumo, passa o Zelove na preferência popular, pelo menos de acordo com a enquete aí da Itatiai, ó. Vamos ler a matéria ali, ó. Ô Gabi, eu sou meio cegueta, isso, isso, só vou pedir pra você dar uma ampliadinha aqui pra mim, por gentileza, por motivos de astigmatismo, infelizmente. Mesmo de lente de contato, o zóio não funciona. Ó, Sacha passa Zelove e se torna o favorito de A Fazenda 16, veja a enquete. Rivais declarados no jogo, são os favoritos do público, justamente com Fernanda Campos, ex-amante de Neymar. Gente, vocês têm noção o que é um cara sair de queimado, cancelado, ter a sua companheirinha, sua namoradinha Larissa, indo embora com o pé na bunda por rejeição, né, que o público teve desse casal? Em uma semana o cara se transforma o favorito, né? Mérito do Sacha? Mérito do Sacha. Burrice dos adversários? Burrice dos adversários. Tudo isso junto. E um pouquinho da sorte que Deus também escolhe os seus favoritos, porque, olha, ele fez tudo de errado no começo, né, e Deus, eu não atribuo uma outra situação que não seja Deus pra mexer os pauzinhos e colocar o Sacha no rumo novamente do jogo, né? Lógico que ele teve todo o mérito pra perceber a leitura, né? Porque tem gente que tem ali um pouquinho de sorte, uma configuração que ajuda, né, um recálculo de rota, né, tem tudo ali evidenciado pra que ele corrija o erro que ele cometeu. Tem gente que não pega, tem gente que não pega a dica, né? Tem gente que é o boi que só anda na reta, é aquele touro ali que é limitado intelectualmente. O Sacha não. O Sacha, a primeira oportunidade que ele teve de recalcular a rota, de refazer o seu jogo, de ver que o Fernando voltou e a Larissa foi embora, ou seja, meu grupão tá queimado. A primeira oportunidade que ele teve de ver que realmente o grupo se voltou contra ele, ele virou o alvo de todos da casa, ele simplesmente, né, colhe muito bem todas as informações e faz uma leitura precisa do que tá acontecendo no jogo e a prova disso foi a última dinâmica de apontamento, que ele faz, assim, um mapeamento 100% preciso pra Gisele. Ó, você era minha amiga, você se pauta de acordo com o resultado de Roça, você não tem sentimentos, você tenta destruir a minha reputação. Um dia após a volta do Zach, você vai lá e dá um beijo nele, porque acredita que ele esteja bem na fita com o público aqui fora, ou seja, tudo que aconteceu de verdade, ele mapeou e cravou na cara da Gisele Bicalho, né, que tem feito uma participação tenebrosa, terrível, né, horripilante, só não é pior que Suelen Gervásio, Flora, Camila Moura e esse pessoal aí, que estão no mesmo balaio, né, tudo farinha do mesmo saco, todas elas são traíras, todas elas são sem personalidade, todas elas votam no efeito manada e todas elas tentam levantar bandeiras de forma indevida. Então o Sacha fez esse mapeamento preciso, tá jogando só com o Yuri, que foi o único cara de personalidade, né, que simplesmente não virou as costas pra ele por um possível cancelamento que ele estaria aqui fora, foi o único, isso é atitude de amigo, isso é atitude de amigo, eu até falei isso numa outra live, né, o que as pessoas buscam dentro de um reality show? É um cara divertido? É um estrategista? É um cara inteligente? É uma vítima? É um cara engraçado? Ou é um cara de caráter? Enfim, às vezes as pessoas não buscam nada disso, às vezes as pessoas buscam tudo isso, não tem uma fórmula precisa, né, não dá pra dizer, ó, copia o rico que você vai ser campeão, não, porque a personalidade do rico, o enredo em que o rico se encaixou, tudo favoreceu pra que ele fosse o campeão, né, então não tem isso, ó, copia a Babi Borges que você vai ser a Bárbara Borges que você vai ser o campeão ou a campeã, não é assim, cada um tem uma personalidade, cada um tem que passar a sua mensagem ao público e pode dar certo como pode dar errado, né, então não tem a fórmula precisa do sucesso na Fazenda 16, mas se o público julgasse caráter, né, o Yuri Bonotto tinha que estar muito bem na fita, né, foi o único participante, eu já vou ler a enquete, ô Gabi, só quero dizer isso aqui, né, porque se o público julgasse caráter, o bombeiro da Eliana tinha que estar muito bem na fita, né, porque na vida, quando você tem qualquer tipo de fraqueza, experimenta ter qualquer tipo de fraqueza na sua vida, perde seu emprego, perde sua mulher, né, perde o carrão do ano que você tinha, entra aí numa série de dívidas, né, fica doente, você vai ver como o seu ciclo de amigos vai diminuindo, isso não é no reality show, isso é na vida, né, agora ganha dinheiro, ganha na loteria, promove um churrascão na sua casa, né, traz aquela picanhada pra todo mundo, você vai ver como vai chover amigo na sua casa, então a vida é um reflexo do reality, e o Yuri Bonotto se mostrou um cara leal, um cara digno, quando todos os amigos fugiram do Sasha, no momento em que realmente quem estava lá dentro imaginou que ele pudesse estar queimado, até o Yuri imaginou, pô, ele tá queimado, a Larissa foi embora, ele era o capitão do navio, o cara é o responsável por essa eliminação, mas eu não vou virar as costas pra ele por isso, eu não vou deixar de dar um abraço, eu não vou deixar de trocar uma ideia, eu não vou deixar de dar um apoio moral, né, isso é atitude de homem, né, se as pessoas falassem assim, pô, vamos julgar caráter, o bombeiro da Eliana tinha que estar muito bem na fita, ah, não gosto do jogo dele, tudo bem, não gosta do jogo dele, ah, ele foi agressivo com o Zelov, foi, tá tudo certo, mas o cara tem caráter, né, isso é atitude de caráter, então parabéns, aí pelo menos no modo que eu enxergo a vida, no modo que eu enxergo, né, isso aqui é uma percepção minha, você não é obrigado a concordar com isso, mas vamos à enquete, né, que traz aí o Sasha Bali como favorito do público, pelo menos segundo a enquete promovida pela revista Itatiaia, né, aliás, eles são craques, lá, um beijo para todos aí da rádio e da revista Itatiaia, pode soltar, ó, Gabi, pode soltar, vamos ler, porque, hum, ó, vamos lá, estou meio seguida, se eu tiver errado, você me corrija, Gabi, se a Fazenda 16 terminasse hoje, Sasha Bali poderia ser o campeão do reality show, o jogador, que é rival direto de Zelov no programa, disputa favoritismo com o ex-jogador de futebol, além disso, Fernanda Campos, Campos, que foi amante de Neymar, também tem crescido no jogo, não sei porquê, né, qual que é o posicionamento da Fernanda que o público está curtindo, não estou sabendo ainda, mas tudo bem, com 28,52% dos votos, a enquete da Itatiaia mostra que Sasha é o preferido do público para ser o campeão do programa de convivência, em segundo lugar, que? Fernanda, ah, não, aí não, aí não, aparece Fernanda Campos com 24,65% dos votos, em terceiro Zelov 19,72% dos votos, né, então é a primeira, gente, calma, a torcida do Zelov, calma, não fiquem em pânico, tem muito jogo pela frente, e lembrando, é apenas uma enquete, tem outras enquetes que ainda cravam o Zelov como favorito, aliás, vamos colocar também, que é a enquete da UOL, né, então, existe sim esse favoritismo por parte do Zelov, né, mas o Sasha vem crescendo de uma forma assustadora, tanto é que pela primeira vez, é a primeira vez que isso acontece.